Mensagem do dia, com Juninho B.O. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, com a cara minha vermelha, uma alergia danada na cara aqui, mas estamos aqui, né? Agradecendo a Deus mais uma vez, por tudo. Quando eu falo tudo, tudo mesmo. Pelos altos e baixos da vida, pelas dores que enfrentamos, pelas alegrias, pelas despedidas e pelas chegadas, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela família, pelos amigos, também pelo nosso emprego, é claro, pelo pão de cada dia. São tantas coisas que temos que agradecer. E muitas vezes não lembramos, porque estamos tão atarefados, tão corridos para conquistar algo, e esquecemos de agradecer aquilo que já temos. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Obrigado amigo de todos os dias, estou muito contente. Ontem olhei no canal, mas um bocado de gente já se inscreveu em nosso canal e está aumentando. Com a sua ajuda, com a sua colaboração, com o seu compartilhamento, com o seu joinha, lá o seu like, né? Vai estar aumentando ainda mais. Então faça isso. Além de você assistir a mensagem, além de você comentar a mensagem, além de você compartilhar a mensagem, dá o joinha lá, tá bom? Agradeço muito, de coração, a você que já faz parte desta nossa corrente. Tamanho GG é a nossa mensagem de hoje. Talvez um texto já conhecido por você, mas a mensagem diz assim, olha. Uma moça trabalhava em um brechó de um hospital, como voluntária. Certo dia adentrou a loja certa senhora, bastante obesa, e de cara a moça pensou que não tinha nada na loja com a numeração dela. Sentiu-se apreensiva e constrangida naquela situação. Vendo a senhora percorrer as araras em busca de algo que a jovem sabia que não a encontraria, ficou angustiada, porque não queria que a senhora se sentisse mal pelo tamanho das peças de roupas, se sentindo excluída e implícita. Foi quando o esperado aconteceu. A senhora se dirigiu à jovem atendente e disse, que tristinha, é, não tem nada grande, não é? E a jovem, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu, quem disse? Claro que tem. Olha só o tamanho desse abraço. E abraçou com muito carinho. A senhora então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas, exclamando há quanto tempo ninguém me dava um abraço. E chorando, tal como criança, à procura de um colo lhe disse, não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que procurava. Para a nossa reflexão, quantas almas se encontram também tão necessitadas de um simples abraço, de uma palavra de carinho, de um gesto, de amor? Será que dentro de nós, se procurarmos no nosso baú, lá nas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso coração, também não acharemos algo tão grande que sirva para alguém? Um abraço? Um aperto de mão? Um beijo? Um muito obrigado? Um sincero oi? Um perdão, talvez? E aí? É tão ruim quando você entra dentro de uma loja, eu que sou mais cheinha, procuro por algo que sirva em mim, além de não encontrar, muitas das vezes somos mal atendidos. Isso eu não falo só para mim, eu acredito que com você também acontece. E aí? Será que um sorriso estampado no rosto de alguém não cura tantas feridas? Ou ameniza ao menos aquele momento de dor? De descontentamento? Pois é. Talvez coisas simples, atitudes tão insignificantes para você, pode transformar, mudar, melhorar por demais a vida de alguém. Pense nisso. Um abraço tamanho. Olha, a câmera nem pega tudo, né? Ó, é muito grande, né? Então um abraço desse tamanhozão para você assim, ó. Bem apertado e carinhoso. Tamanho GG. É o nosso abraço. para todos vocês, meus amigos. Sinta-se abençoado e agradecido, porque Deus tem um abraço. O abraço de Deus ainda é muito maior do que esse que eu pude mostrar para você. Tá bom? Se eu não posso, de repente chegar até aí e te dar um abraço, ele lá em cima está do seu lado. Pode pedir o abraço dele, que você vai sentir. Não só o abraço, mas o afago e o carinho do Pai Celestial. Beijo grande no seu coração. Excelente dia para você. que Deus te cubra de bênçãos e que não falte nada em sua vida, mas também não sobre nada para que você venha esquecer de que precisa cada vez mais dele para continuar na sua caminhada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.